Aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Se formos completamente honestos, teremos de admitir que estamos sempre prontos a, no mínimo, avaliar o procedimento alheio e, muitas vezes, prestes a julgar o comportamento do nosso próximo. Não é difícil enxergarmos os erros dos outros e, soberbamente, nos considerarmos imunes a eles. A palavra de Deus nos adverte a sermos vigilantes quanto a nossa própria inclinação para o pecado. Deveríamos usar pulseirinhas de segurança como as de pacientes em hospitais. Risco de queda. Porém, Deus é tão cuidadoso que sempre que nos dá uma diretriz ou uma ordem, Ele nos ensina como seguir e cumprir. Essa é a ordem. Estejam alertas para não cair em pecado. Mas como? Benignamente, Deus nos oferece a sua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Salmos 119, 105. Conhecer e obedecer aos princípios do Senhor é a única rota segura na vida de um crente. Nesse caminho, temos a companhia do Espírito Santo a nos guiar. A promessa divina é nos dar direção por toda a caminhada. Humildemente e cheios de gratidão, tomemos posse dessa bendita promessa. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Amém. 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 Amém.